Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Eduardo, peraí um pouquinho, pronto. Eu sou o Eduardo da página Vou Falar de Grêmio e eu vou falar de Grêmio. Vamos falar de alguns jogadores, de uma forma mais resumida, que podem, que estão retornando. Alguns podem ficar, outros não podem. Vamos começar por ele, vamos começar pelo Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, lateral, que foi contratado do Bahia, né? E aí ele não teve uma passagem muito feliz aqui e foi emprestado de novo. Foi emprestado para quem, quem quis ele, o Bahia, que jogou muito bem, ele jogou muito bem no Bahia, né? Mas, provavelmente, esse jogador aqui no Grêmio, como ele não teve uma... Um jogo, não jogou muito bem aqui e ainda nós temos aí no Bruno Cortes e agora, mais recente, que foi contratado. Esse ano ainda, o Diogo Barbosa, né? Foi contratado junto à equipe do Alviverde, do Palmeiras. Então, assim, provavelmente, o Grêmio não tem a intenção de utilizar esses jogadores, né? Então, provavelmente, ele não vai ficar no Grêmio. Eu, particularmente, também não ficaria nada com outro jogador. É um jogador esforçado, mas... Mas as partidas que jogou, na minha visão, não agradou nem um pouquinho. Nem um pouco. Vamos falar para outro jogador. Vamos falar do Mediolaro, né? E também vamos falar do meio atacante, o Jonathan Robert. São dois jogadores, na minha opinião, muito promissores. O Felipe Mediolaro entendeu que está jogando no FC Dallas dos Estados Unidos. Ele jogou uma partida até agora. Ele é um jogador que... Que é uma promessa do Grêmio. Ele é jogador de seleção. Jogou aquele... De alto 2020, até como goleiro titular. Eu tenho uma boa perspectiva com ele. Eles vão retornar ao Grêmio em julho de 2021. Tanto ele, quanto o... O familiacão de Portugal, que tem os direitos do Jonathan Robert. Eles vão ficar com Jonathan Robert até... Até... Tanto um quanto o outro vão ficar até o meio de 2021. Até julho agora. O Grêmio provavelmente vai querer aproveitar esses jogadores. São dois jogadores bons. O Jonathan Robert é muito novo. Ele pode... Ele tem um bom futuro no Grêmio. Um bom jogador. E o Mediolaro, dispensa comentário. Jogou muito bem na seleção. Eu, particularmente, pediu por mim. Eu vi ele jogar. Nossa, eu achei um bom goleiro. Tem algumas coisas que tem que corrigir, mas... É muito promissor. Pode... Pode se... Voltando pro Grêmio, eu espero. Voltando pro Grêmio, pegando experiência lá do Dallas. Que jogou um jogo só. Mas tá lá. Tá treinando. Faz parte do grupo. Eu acho que o Grêmio poderia, sim, aproveitar ele agora no Campeonato Gaúcho. Se jogar um time misto, botar ele titular. Agora que... Provavelmente o... Com a saída do Júlio César, né? Então, assim, é um bom jogador que ele pode receber algumas chances. Tem outros goleiros também na base. O Grêmio tá bem. Eu acho que é uma posição que eu queria destacar, que é o gol. O Grêmio hoje tem o Vanderlei e tem o Paulo Vitor. Com a não permanência do Júlio César, pode também colocar esses goleiros da base. Pra... Pra começar... A pegar a minutagem. Pra começar a jogar, né? Principalmente o Campeonato Gaúcho. Que é um campeonato interessante de colocar a gurizada. O Arthur e o Matheus Henrique, que foram jogadores, jogaram o Campeonato Gaúcho. E agradou muito. O Arthur, todo mundo sabe, deu no que deu, né? No mesmo ano que foi revelado, foi o Barcelona. Um jogador muito bom. Hoje tá na Juventus. Enfim. É... Tem que valorizar muito bem a base. O Léo Chu é um meia... Aliás, o atacante Léo Chu e o meia Lima, que são dois jogadores muito bons, na minha opinião. Eles estão cedidos ao Ceará. Provavelmente, ao final de fevereiro, quando acabar o contrato dele, por conta da extensão de contrato, né? Que seria... Acabaria em dezembro, mas todos os contratos foram estendidos até fevereiro, né? No Brasil, né? Por conta da pandemia da extensão dos campeonatos, né? Então, esses jogadores também, assim como serão... O contrato deles será estendido até o final de fevereiro. Eles estão... Ambos estão jogando no Ceará. É um bom meio, o Lima. O Léo Chu é um bom atacante, né? Marcando bastante gols. O Lima jogando muito bem. O Lima se destacando muito no Ceará. Fazendo um bom campeonato brasileiro. Dá pra se ver. É... Que é um guri de futuro. É bom isso que o Grêmio faz de emprestar os jogadores. Porque muitas vezes ele não ganha minutagem no Grêmio. Mas vai lá... Um clube bom, mas o mais modesto. Um Ceará, um Bahia. Um Paraná com um time na expressão. Que uma Série B não é fácil. É um... É uma situação em que esses jogadores podem ser utilizados no Grêmio. Tem três jogadores... É... Três jogadores que provavelmente já não serão utilizados pro ano que vem. Que é o caso do volante Caio, do volante Machado e o Matheus Friza. Eles não terão contato renovado pro ano que vem. Isso aí é um... Isso aí já tá decretado. Não vão ter. Então, assim, são bons jogadores que... Aliás, são jogadores que foram bem em outros clubes. Mas aqui não deu certo. Não adianta assistir com o que não deu certo. Aqui não deu. Eu nunca... Eu vou admitir. Eu nunca fui muito fã do Caio. Eu esperava mais. Eu esperava que ele fosse jogar mais. Talvez o Matheus Friza recebesse umas oportunidades. Mas o Grêmio decretou que... Que... Esses três jogadores não serão renovados. Não irão pro elenco. Tem muitos jogadores na base pra subir ainda. Pra jogar um campeonato gaúcho. É bom. Isso é bom. Isso é bom. Porque vira ativo pro clube. E também... Ganhar minutagem em outros clubes. E aí chega no Grêmio. Esses jogadores que se não é aproveitado. Com certeza o técnico ganhado do Portalupe vai aproveitar esses jogadores. Vai, vai. Bom, imagina. Tem campeonato gaúcho. Libertadores América. Copa do Brasil. Ainda esse ano. E no ano que vem. Se Deus quiser se classificando pra Libertadores ano que vem também. Ou seja. Vai ter ainda a Copa do Brasil desse ano. A Copa do Brasil. Desse ano não. Do ano 20, 21. Do ano 19, 20. 2021, perdão. No ano 2020 agora. Que acaba agora. Essa temporada esquisita. Até me confundo nas datas. Porque é muito estranho. É muito estranho esse ano. Mas o Grêmio vai ter muitas competições. Então, é necessário ter os jogadores pra, quando digamos assim, começar, finalizando agora em fevereiro a temporada 2020, começar a temporada 2021, em março, com o campeonato gaúcho, já com essa agorizada. Porque, obviamente, esses jogadores do Grêmio vão ganhar uns, provavelmente vão acabar ganhando férias, né? Lógico, e alguns ali. E no Grêmio vai utilizar, provavelmente, vai utilizar essa agorizada com mais frequência no campeonato gaúcho. Tem a Copa São Paulo pra observar. Tem o Brasileirão Sub-20. Tem que aproveitar a agorizada. É muito importante, porque são ativos do clube. É muito importante ter um cuidado especial. E isso aí, no caso, não precisa nem falar. O Romildo é incrível ali. O Romildo e o Renato, eles estão lançando os gorilhinhos aos poucos. Vai moldando, vai lançando aos poucos. Bota uns minutos ali, uns minutos aqui. Tem muito jogador que já tá entrando com frequência. Que, na minha opinião, são bons jogadores, mas que tem muito a amadurecer. Que é o caso, por exemplo, do Ferreira. Que eu sou do Ferreira. Hoje o nosso 10 é da base, o Jean-Pierre. Eu não condeno o presidente quando o presidente fala que quer... Que o sonho dele é montar um time só de base. Pode ver. Olha o time do Santos jogando. Botar a gurizada a jogar. Porque lá no Santos tem uma lei. Tem que botar a gurizada a jogar. Aí botou ali. E olha o que aconteceu. Jogando, voando, bola. Enfim. Cara, muito bem treinado pelo Cuca. Mas é aquela situação. São Paulo também botando alguns por isso. Então, assim, muitos, né? Olha o Brenner no São Paulo. Bom jogador também. Apesar de não ter feito gol no Grêmio. Bah, tá despontando o Brasileirão. Com outros meninos também. Então, assim, pra finalizar, pessoal. Vamos apoiar a gurizada. Assistir agora o Sub-20. O Brasileiro Sub-20 que tá rolando ainda. Tu vai ter a Copa São Paulo. Nossa, tem muito campeonato de base pra gente aproveitar pra ver. E vamos cuidar. Porque no fim das contas, quem decide pro Grêmio é os guris. Um abração. Deixa seu like. Valeu! Tchau, tchau.